Agora são 10 horas e 12 minutos, foi aberta neste momento a reunião extraordinária aqui no plenário. Nós vamos acompanhar, vai ser lida agora a ata da reunião anterior. Ata da 24ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 5 de abril de 2022. A presidência dos deputados Léo Portela e Dalmo Ribeiro Silva. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, 1ª secretária de Roque, lê a correspondência constante do ofício número 898 de 2022 e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar número 80 de 2022. Os projetos de lei números 3.535, 3.603, 3.608, 3.609, 3.615 e 3.617. A 3.621 de 2022. E os requerimentos números 10.685, 10.818 a 10.821, 10.823 a 10.835, 10.837, 10.839 a 10.858, 10.860 a 10.871, 10.873 a 10.878 e 10.882 de 2022. Proferem discursos os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Léo Portelli e Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 130 do Regimento Interno, os requerimentos de números 10.826, 10.827, 10.829, 10.833, 10.837, 10.839 a 10.844, 10.847 a 10.858, 10.860, 10.861, 10.863 a 10.868, 10.670, 10.871, 10.874 a 10.877 de 2022. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 6, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Votação em turno único do projeto de lei de número 4.936 de 2018, deputado Leandro Genaro, que institui no âmbito do Estado o janeiro branco, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A comissão de saúde conclui pela constitucionalidade... A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, por meio da plataforma do Cileges. Solicito, deputadas e deputados, que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Vamos votar o projeto de lei de número 4.936 de 2018, única e exclusivamente pela plataforma do Cileges. Portanto, deputadas e deputados, por gentileza, acessem a plataforma do Cileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. De acordo com o deputado Leandro Genaro, o janeiro branco vai ser um mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. O deputado explica que o objetivo é mobilizar a sociedade... Acessem a plataforma do Cileges. Já iniciamos o processo de votação na manhã de hoje. Por gentileza, acessem o Cileges para que possamos iniciar a votação de inúmeros projetos constantes na pauta do dia de hoje. De acordo com o deputado, esse assunto ainda é rodeado de tabus pouco discutidos e a gente está vivendo um número crescente do número de casos de depressão, ansiedade, fobias, pânico. E por isso é importante que o Estado faça atividades relacionadas a este tema. Vamos proceder à segunda chamada de votação do substitutivo número 2. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. É a segunda chamada para a votação deste projeto que cria o janeiro branco, um mês dedicado à realização de ações educativas. O símbolo será um laço na cor branca. O símbolo será um laço na cor branca. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votaram em branco dois parlamentares. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 1544, de 2020, da deputada Andréia de Jesus, que altera a lei número 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995. O projeto altera os artigos 4º e 5º, incluindo mulheres vítimas de violência e chefes de família entre os beneficiários do fundo. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2, da Comissão dos Direitos da Mulher. Vamos passar à votação do projeto. Não temos oradores escritos. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal, por meio da plataforma do Cileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Este projeto, ele altera uma lei de 2010 sobre o Fundo Estadual de Habitação, e entre essas alterações, é a inclusão de dois artigos, o 4º e o 6º, para que as mulheres vítimas de violência e aquelas chefes de família, elas sejam beneficiadas por este Fundo Estadual de Habitação. De acordo com a deputada Andréa de Jesus, que está aqui no plenário acompanhando a votação, essa matéria não vai alterar a estrutura, a composição do fundo, mas apenas deixar mais claro que é para dar suporte financeiro para esses programas habitacionais de interesse social para as mulheres. Segunda chamada de votação, em votação. Então, de acordo com estes artigos, poderão ser beneficiárias dos recursos do fundo, mulheres em situação de violência doméstica e familiar, assim como aquelas chefiadas por mulheres que foram atingidas, aquelas famílias atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais. Obrigada. 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 Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em turno único do projeto de lei de número 2731 de 2015, do deputado Inácio Franco, que institui a Semana Estadual de Lutra contra o Câncer de Pele. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Vamos votar o substitutivo número 1. Em votação. O texto original deste projeto cria, então, a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele, que será realizada todos os anos na segunda semana do mês de dezembro. E aí, nesta data, o poder público, empresas, entidades civis, promoverão atendimentos, exames, palestras e outras atividades para conscientizar a população e ajudar a reduzir os índices de incidência do câncer de pele. Projeto 4936, registro e voto sim do deputado doutor Gelo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, os deputados, eles estão votando o substitutivo número 1, que foi apresentado pela Comissão de Justiça, e também que foi o parecer da Comissão de Saúde, e porque a comissão, ela entendeu que a proposição, ela estabelece ali uma série de atividades e prazos para o poder público, o que acaba entrando no domínio institucional do próprio Poder Executivo. Por isso, esse substitutivo mantém apenas que fica criada a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele a ser comemorada anualmente na segunda semana de dezembro. E cabe ao poder público criar, então, as atividades, de acordo com as suas regras e seus cronogramas, para falar sobre este tema. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não. Duas senhoras e senhores deputados votaram em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.182 de 2016, deputado Noraldino Júnior, que determina a fixação de placa informativa com o número do telefone do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado e da outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. Em discussão... Na forma do vencido em primeiro turno. Na forma do vencido em primeiro turno. Desculpa, a Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Bom, este projeto, ele determina a fixação de uma placa informativa com o número do telefone do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado. O texto original prevê que essa placa deve ser colocada na porta de entrada num local bem invisível, de uma forma destacada e traz, inclusive, as medidas dessa placa. 1,20m por 1m. 1,20m por 1m... 1,20m. Segunda chamada de votação, em votação. Bom, o texto que está sendo votado, ele foi aprovado aqui em plenário, em primeiro turno, e na verdade ele já... Estamos votando o vencido em primeiro turno do projeto de lei de número 3.182 de 2016. E este texto altera uma lei que já existe sobre esse assunto, de afixação, de lista de números de telefone de serviços de emergência e de utilidade pública. Por isso, este vencido que está sendo votado agora, na segunda chamada, ele acrescenta apenas o telefone do Conselho Tutelar à lista de informações que já é prevista por esta norma. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados. Dois deputados votaram não. Um deputado votou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.334 de 2017, do deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Vazante o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto do deputado Bosco autoriza o governo a doar ao município de Vazante, que fica no noroeste do nosso estado, um imóvel com área de 1.114 metros quadrados, que fica na rua Pereira Guimarães, para que lá funcione um conservatório municipal de música. Obrigada. E aí Segunda chamada de votação, em votação Bom, todos esses projetos de doação de imóveis, eles têm uma regra clara Se em cinco anos a prefeitura não concretizar esta ideia, no caso é a construção de um conservatório municipal de música Este imóvel, ele volta ao patrimônio do Estado Nós temos aí pouco mais de 30 segundos para os deputados acabarem a votação em segunda chamada deste projeto de doação de imóveis E aí E aí E aí E aí Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.764 de 2017 Do deputado Elita Arquino, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Bonfinópolis de Minas o imóvel que especifica A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Com a emenda número 1 que apresenta Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação o projeto, salvo emenda Em votação Por este projeto do deputado Elita Arquino, o governo pode doar ao município de Bonfinópolis de Minas No noroeste do estado, um imóvel com área de 1.095 metros quadrados Que fica na rua Manuel Luiz Brandão Para o funcionamento de uma unidade de saúde Se em 5 anos a prefeitura não concretizar este projeto, o imóvel volta para as mãos do estado Obrigado A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Temos todos os projetos de hoje São sempre duas chamadas para a votação Os deputados estão votando pelo Cileges Que é uma forma para que todos possam participar remotamente E temos pouco mais de 30 segundos para este projeto Que autoriza o governo do estado a doar para Bonfinópolis de Minas Um imóvel que será transformado em unidade de saúde Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado o projeto Salve emenda Em votação A emenda número 1 Comparecer pela aprovação Em votação Em votação Em voi E aí E aí Votar a segunda chamada de votação em votação Os deputados estão votando em segunda chamada Uma emenda ao projeto de lei que autoriza a doação de um imóvel Esta emenda é apenas para ajustes no texto A doação será para o município de Bonfinópolis Um imóvel de 1.095 metros quadrados para o funcionamento de uma unidade de saúde E aí A doação será para o funcionamento de uma unidade de saúde Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovada a emenda número 1 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.476 de 2018 Da comissão de direitos humanos Que altera o artigo 4º da lei 20.846 de 6 de agosto de 2013 Que institui a política estadual para a população em situação de rua E acrescenta o inciso 9 ao artigo 4º da lei número 20.846 de 2013 Determinando prioridade de atendimento A pessoa em situação de rua A comissão de direitos humanos opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação o projeto Em votação Os deputados agora votam o projeto da comissão de direitos humanos Que acrescentam um artigo a uma lei já existente Lá de 2013 Pelo artigo Fica adotada a seguinte redação Adoção de ações de moradia Como primeira etapa Da política de atendimento à pessoa em situação de rua Esta lei de 2013 Ela fala sobre a política estadual Para a população em situação de rua Segunda chamada de votação Em votação Bom, de acordo com a comissão de direitos humanos Essa proposta é para atender encaminhamentos que foram sugeridos Pelo comitê de representação Que foi criado para avaliar as propostas aprovadas na plenária final Do Fórum Técnico Plano Estadual para a Política da População em Situação de Rua Este fórum foi realizado aqui na Assembleia em 2018 Vários encaminhamentos foram aprovados E esta, portanto, é uma das propostas que foi tirada deste fórum Vários encaminhamentos foram aprovados Não houve voto não nem em branco Portanto, está aprovado o projeto Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 350 de 2019 Do deputado Gustavo Aladares Que dispõe sobre obrigatoriedade de realização gratuita do teste do reflexo vermelho Teste do olhinho Em crianças recém-nascidas no Estado A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto não há oradores escritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação o projeto Em votação A ideia do deputado Gustavo Aladares É tornar obrigatória a realização gratuita Do teste do olhinho em crianças recém-nascidas O teste é simples e deve ser realizado preferencialmente Nas primeiras 48 horas de vida da criança Para detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual Por exemplo, catarata e glaucoma congênito Música Segunda chamada de votação. Em votação. Bom, de acordo com o substitutivo, este projeto vai apenas alterar a lei 16.672 de 2007, que já prevê a gratuidade deste exame. Mas a norma, ela só tratava da realização do exame, mas sem a exigência das 48 horas, que estão previstas aí no texto para atendimento dessas crianças recém-nascidas. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 503 de 2019, deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cássia o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto do deputado Cássio Soares autoriza o governo a doar ao município de Cássia, no sudoeste de Minas, um imóvel com área de 2.560 metros quadrados, que fica na Rua do Rosário. A ideia é que neste imóvel funcione a Câmara Municipal e outros órgãos públicos do município de Cássia. A Câmara Municipal e outros órgãos públicos do município de Cássia. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora votam em segunda chamada este projeto de doação de um imóvel em Cássia do deputado Cássio Soares. E em todos estes projetos a regra é muito clara. Se em cinco anos a Prefeitura não concretizar esta ideia original, no caso o funcionamento da Câmara Municipal e de outros órgãos públicos, o imóvel tem que voltar para as mãos do Estado. A Câmara Municipal e de outros órgãos públicos do município de Cássia. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1244 de 2019 do deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais no Estado. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Bom, de acordo com o deputado Oswaldo Lopes, o governo não tem dinheiro suficiente para resgatar animais de ruas ou que foram abandonados ou estão em situação de risco. E dessa forma, quem fica aí para tomar todos esses cuidados são esses cuidadores, protetores que voluntariamente acolhem, tratam e alimentam esses animais. E o objetivo do projeto é criar um cadastro que vai possibilitar essas pessoas que prestem esse serviço voluntário, mas tendo acesso de forma mais facilitada aos programas públicos de castração, vacinação e quaisquer outros programas que surgirem em relação aos animais. Segunda chamada de votação. Em votação. Bom, aqui no plenário, durante a tramitação, a votação em primeiro turno, este projeto recebeu um novo texto. Então, ele altera uma lei que já existe sobre esse assunto. Acrescenta, então, um artigo oitavo, que diz o seguinte, que o Estado poderá conceder aos cuidadores e protetores de animais cadastrados, na forma de regulamento, preferência em programas públicos de castração, vacinação e atendimento de animais. Votaram sim 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2149 de 2020, do deputado Marquinhos Lemos, que institui o serviço de denúncia de violência contra a mulher, denominado Chame a Frida, Comissão dos Direitos da Mulher, opina pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. A ideia deste projeto, do deputado Marquinhos Lemos, é criar um canal de denúncia, que será chamado de Chame a Frida, para atendimentos virtuais. Nestes atendimentos, as mulheres, as vítimas, serão orientadas. Poderão também marcar atendimentos presenciais e pedir medidas protetivas. Mais você tem uma olhadora. Até a próxima. E aí 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados, eles estão votando aí a um texto substitutivo que, na verdade, altera uma lei já existente de 2016. Essa lei, que está em vigor, ela cria a política de atendimento à mulher vítima de violência. E a proposta, portanto, desse substitutivo é incluir a obrigação de oferta pelo Estado de serviços permanentes de recebimento de denúncia por meio virtual. E este serviço tem que ficar disponível 24 horas por dia, inclusive por meio de aplicativos de mensagens. Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Registro, voto sim, deputado Tadeu Martins Leite. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.209 de 2020, do deputado Gil Pereira, que altera a lei 20.922 de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, para incluir o uso da aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. Acrescentando parágrafos ao artigo 96, dispondo sobre o uso de aviação agrícola em combate a incêndio florestal. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Bom, na prática, este projeto do deputado Gil Pereira permite que aviões agrícolas particulares sejam empregados no combate a incêndios florestais. Esse projeto estabelece que a utilização desses aviões particulares será incentivada pelo poder público e será prevista em políticas, programas e planos governamentais de prevenção e combate a incêndios florestais. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam em segunda chamada, esse substitutivo da Comissão de Meio Ambiente, que ele vai fazer uma alteração única nessa lei que já existe sobre a política florestal. Nesse parágrafo único, ele prevê diretrizes para o uso das aeronaves agrícolas e fica removida, portanto, a autorização para que o poder público requisite aviões agrícolas particulares para o combate a incêndios. Votaram sim 52, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2.825 de 2021, do deputado Betinho Pinto Coelho, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei 23.792, de 13 de janeiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldino o imóvel que especifica que essa destinação do imóvel será para a implantação de centro educacional. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. Bom, de acordo com este projeto do deputado Betinho Pinto Coelho, este imóvel, ele se destinava à implantação de um centro educacional. Ele foi doado ao município de Leopoldina, na Zona da Mata, por uma lei de 2021. E a finalidade primeira era para uso pelo centro social urbano. Mas a Secretaria Municipal de Educação de Leopoldina quer mudar este uso e aí sim implantar um centro educacional. Segunda chamada de votação. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, lá de Leopoldina, este centro educacional vai servir de referência para a região e vai atender mais de 300 alunos. A construção deste centro, ela se tornou uma prioridade para a administração municipal atual na cidade. Mas se em cinco anos a Prefeitura não concretizar esta ideia, o imóvel volta ao patrimônio do Estado. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.953 de 2021, do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Barão de Cocás o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salve emenda. Em votação. Este projeto do deputado Virgílio Guimarães autoriza o governo a doar ao município de Barão de Cocás, que fica aqui na região central do estado, um imóvel com área de 814 metros quadrados, que fica na rua Afonso Pena. Este imóvel, ele se destina ao funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda. Segunda chamada de votação. Em votação. Esta é a segunda chamada deste projeto de lei do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o governo a doar para o município de Barão de Cocás um imóvel, onde vai funcionar a Secretaria Municipal de Fazenda. Virgílio Guimarães, que autoriza o governo a doar para o município de Barão de Cocás um imóvel com o município de Barão de Cocás um imóvel com o município de Barão de Cocás. Legenda Adriana Zanotto Votaram sim 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Bom, esta emenda, ela trata, ela traz uma alteração aí na destinação desse imóvel. Ao contrário do que fala o texto Secretaria Municipal de Fazenda, o imóvel é para o funcionamento de órgãos da administração pública direta. O que dá mais flexibilidade aí para a prefeitura. Segunda chamada de votação. Em votação. Esta segunda chamada para uma emenda a este projeto de lei. Esta emenda, ela apenas altera aí o destino deste imóvel em Barão de Cocás. Se no projeto original se falava em Secretaria Municipal de Fazenda, a emenda altera para funcionamento de órgãos da administração pública direta. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Registro o voto sim do deputado Tadeu Martins Leite. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Passo a presidência ao nobre deputado Antônio Carlos Arantes para votação de projeto de minha autoria. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.263, 2021, do deputado Agostinho Patrus, que institui o índice Produto Interno Verde de Minas Gerais, PIV, e da outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Com a palavra... Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Este projeto do deputado Agostinho Patrus, O objetivo do presidente da Assembleia é criar aqui em Minas esse PIB verde, que é uma metodologia para valorizar o patrimônio natural. Essa medida já até está prevista em nível federal, uma lei de 2017, e agora passaria a ter também uma legislação estadual. Na prática, este PIB verde, ele pretende, entre vários objetivos, avaliar de que forma a atividade econômica impacta o patrimônio natural. E com isso, colaborando para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado. A presidência vai submeter a matéria em segunda votação. Em votação. Em votação. Bom, de acordo com o projeto, na implementação deste produto interno verde, o PIB, serão observadas algumas diretrizes. Eu vou citar aqui algumas. Aderência aos parâmetros metodológicos internacionais e nacionais para o desenvolvimento de um sistema de contas econômicas ambientais do Estado. Uma comparabilidade entre as contas econômicas ambientais estaduais e nacionais. O fortalecimento da interação sustentável da economia com o meio ambiente. E as ações do Estado voltadas à implementação deste PIB terão os seguintes objetivos. Quantificar e valorar o patrimônio ambiental do Estado e sua variação anual. Quantificar e valorar a geração anual de serviços ambientais no Estado. e valorar o resultado ambiental das atividades socioeconômicas. Votaram sim. 51, senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Devolva... Um voto branco. Houve um voto branco. Devolva a palavra ao presidente Augustinho Patrôs. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1477, de 2015, do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a criação do programa Saúde na Escola no âmbito da rede estadual de ensino do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão para encaminhar a votação com a palavra deputado Carlos Pimenta, antes de passar ao deputado Carlos Pimenta, dizer da alegria de vê-lo bem e recuperado da Covid-19. Por favor, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, presidente Agostinho. Bom dia aos senhores, senhoras, deputadas presentes, aos nossos servidores que estão acompanhando essa importante reunião de trabalho. Nós estamos aí votando dezenas de projetos dos deputados. Hoje, para mim, meu caro Agostinho, é um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu apresentei esse projeto, que é o projeto que cria o programa Saúde na Escola, em 2015. E olha que são sete anos, e depois de sete anos, este projeto está indo para a votação em segundo turno, do qual eu peço a atenção e a aprovação dos demais senhores e senhoras deputadas. Foram sete anos. E é um projeto que, durante sete anos, ele continua sendo atualizado. A verdade é que esse projeto, ele traz uma preocupação de fazer com que as nossas escolas públicas, sejam elas escolas estaduais, escolas municipais, elas possam passar para os alunos os problemas que a gente encontra no dia a dia, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade e também nas nossas escolas. É um projeto que tem uma finalidade geral. Nós vamos discutir temas importantes e, dentro da escola, serão esses temas discutidos por profissionais capacitados, profissionais da área educacional, profissionais da área da saúde, levando informações aos nossos alunos, que, muitas vezes, eles cometem algum tipo de alimentação errada, de postura errada, de entendimento errado, por falta exatamente desta orientação. Basicamente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu assinalei aqui alguns tópicos que nós vamos passar a discutir dentro das nossas escolas. Isso já acontece, mas, muitas vezes, por uma iniciativa de uma diretora, de uma professora, de uma associação de bairro, de um prefeito, de uma prefeita, mas, a partir desse projeto, eu gostaria muito de que nós pudéssemos dar esse novo enfoque e essa nova visão dentro das nossas escolas. Nós vamos, por exemplo, esse programa Saúde na Escola, ele tem, entre outras, conteúdos disciplinares. Por exemplo, a higiene e saúde, noções de higiene corporal, dos alimentos, do ambiente escolar, domiciliar, profissional e outros ambientes. A pessoa precisa aprender a se educar nas normas da ciência, sobre higiene, comportamento, postura. A saúde bucal, a gente sabe que já existe, mas, muito timidamente, mas existe em algumas escolas. Nós queremos que isso seja uma prática, passando para o aluno, a importância dele da escovação de dente, a importância da aplicação de flúor, dos cuidados higiênicos com a sua boca. Nutrição e segurança alimentar. Outro dia, eu visitei uma escola pública e eu fiquei assustado. Quando eu cheguei na cantina, estava lá a exposição para que os alunos pudessem ter acesso a alguns tipos de alimentos, muitos deles alimentos industrializados, cheios de conservantes, cheios de drogas, que podem causar, inclusive, até o câncer. A saúde mental, e principalmente agora, nessa pandemia que nós estamos vendo aí, o quanto que a saúde mental das crianças, dos próprios professores, dos pais, dos alunos, ela está muito acometida. A pessoa tem que ter noção, tem que ter uma porta aberta para conversar sobre a sua saúde mental. Fonoaudiologia, detecção de problemas relativos à fala. Muitas vezes, o bullying de uma criança começa por ele ter uma deslalia, por ele ter uma deficiência em pronunciar corretamente a palavra. E aquilo ali marca profundamente a vida do jovem estudante. A sexualidade, doença sexualmente transmissível, como isso é importante. Como nós estamos vendo adolescentes grávidas com 11 anos, 12 anos, 13 anos, abortando completamente a sua vida, fazendo com que essa criança, que ainda deveria estar brincando, que deveria estar no lazer, ela está cuidando de uma outra criança. E é importante que a gente passe essas noções da sexualidade, das doenças sexualmente transmissíveis, para que o adolescente, seja mulher ou seja homem, tenha o valor da sexualidade, tenha a responsabilidade da sexualidade. Problemas oftalmológicos, desenvolvimento precoce de deficiência visual. Crianças que, muitas vezes, ela não consegue enxergar no quadro. Muitas vezes, ela tem uma deficiência no seu currículo escolar porque ela não enxerga, ela não vê o que está escrito. E, às vezes, fica com vergonha, fica com medo de relatar o seu problema. Então, tem que detectar, fazer o diagnóstico precoce dessas crianças. O meio ambiente e saneamento. Gente, vocês não sabem como isso pode influenciar decisivamente, principalmente nas escolas do interior de Minas Gerais. Informações como preservar as nossas águas, os nossos rios, as nossas nascentes, evitar a poluição, denunciar uma empresa, denunciar alguém que esteja jogando esgoto inaturo dentro da água. A pessoa precisa ter essa noção de meio ambiente. A vigilância epidemiológica, nós estamos vendo aí agora a epidemia de coronavírus. Agora, parece que todo mundo está despertado para isso. Mas tem que começar dentro da escola. Noções sobre epidemiologia, como é que é que começa uma virose, o que é que tem que fazer, sobre a vacina, a caderneta de vacina. A pessoa tem que saber quais são as vacinas que ela tem direito e que ela precisa tomar durante toda a sua vida. Chegar em casa, mostrar aos seus pais que eles precisam também tomar vacinas próprias da terceira idade, dos adultos. O alcoolismo e droga, né? Às vezes a criança sabe que é errado. A criança tem exemplos dentro de casa. Ela precisa aprofundar um pouco mais sobre esses temas, esses tópicos. Muitas vezes chegar dentro da própria sua casa, conversar com o seu pai, com a sua mãe, com um amigo, com um irmão, que faz uso, muitas vezes, de álcool, que é uma droga lícita. Lícita, sim. Não vai preso, não é condenado, mas fica na esquina, nos bares, vendendo, inclusive, para menores de 18 anos. As relações de consumo, informações sobre medicamentos, produtos. Então, esse é o projeto. É o seu projeto que hoje me dá muita alegria, muita felicidade em colocá-lo em votação no segundo turno. Nós vamos votar. Eu tenho certeza que os senhores irão me ajudar na aprovação desse projeto, encaminhá-lo à sanção do governador. E depois nós vamos cobrar para que ele não seja uma letras mortas dentro de uma gaveta, esquecido, abandonado. Isso aqui tem que fazer parte da prática do dia a dia das nossas escolas. É a oportunidade que os nossos filhos têm, que os nossos netos têm, que a juventude tem, de ter contato. Por quem sabe, por quem tem condições de levar para a escola, de ensinar. E isso aí, os nossos jovens têm que ensinar tudo isso. Com certeza, o bullying, que hoje é uma coisa, tristemente, que acomete em muitas jovens, que acaba com a juventude, que muitas vezes leva à agressão, leva à raiva, leva ao ódio durante toda a sua vida. E muitas vezes esse bullying pode ser diagnosticado e pode ser evitado. Os nossos professores, eles estão preparados para isso. Precisam ser condicionados, precisam ter essa visão. E, finalmente, o projeto, ele cria até uma possibilidade, a figura do agente de saúde dentro das nossas escolas. Serão funcionários ligados à educação, que terão informações importantes através da Secretaria de Saúde sobre todos esses tópicos, o envolvimento da polícia militar, dos bombeiros militares. Esse projeto visa também informações de primeiros socorros para que a criança possa, o jovem, possa ter essas noções dentro de casa. E a gente sabe que isso acontece todo santo dia, quando uma criança, ela engasga, ela é picada por uma abelha e tem que ter noções de como salvar a vida dessas crianças. Então, peço aos senhores que nos ajudem neste projeto. É um projeto feito durante tantos anos, com tanta discussão, foi votado no primeiro turno e agora está no segundo turno para nós entregarmos ao povo mineiro essa peça elaborada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, preparada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o nosso presidente Agostinho Patrus, tão sensível a essas causas, para que a gente possa votá-lo e ser o primeiro Estado brasileiro a ter um projeto de tanta grandeza, de tanta importância, e que vai ajudar milhões e milhões de jovens, de professores, de serventuários, e principalmente da comunidade. Muito obrigado, Agostinho. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Vamos, então, à votação do substitutivo número 2. Em votação. Solicito que seja tornada sem efeito a votação, porque pediu a palavra o deputado Bartô para encaminhar a votação. Vamos, então, passar a palavra ao deputado Bartô. Solicito às deputadas e deputadas que cancelem a votação deste projeto, porque pediu a palavra para encaminhar a votação. Deputado Bartô, por favor, com a palavra, deputado Bartô. Com a palavra, deputado Bartô, para encaminhar a votação. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Obrigado aí por remeter aí a palavra e que chamei em cima da hora, preste desculpa, estava aqui estabelecendo que se ia falar, se eu ia declarar o voto ou se eu ia fazer o encaminhamento. Mas acho que diante dessa situação, eu preferi fazer o encaminhamento para poder dar mais visibilidade à questão que me preocupa aqui. O projeto, Carlos, é muito bom em quase todos os aspectos, mas teve duas questões aí que me preocupou muito, que é o termo saúde sexual reprodutiva. Inclusive, aqui eu falo justamente para poder alertar a todos aí que estão ouvindo, por isso que eu escolhi fazer um encaminhamento para dar mais notoriedade à situação, pois esse é um termo claramente utilizado pela militância de esquerda para poder se falar de aborto. Então, hoje as pessoas trocam a retórica, trocam as palavras, colocam-as de forma mais aceitável, onde que você lê num texto, você pensa assim, pô, saúde sexual reprodutiva, nada demais. Só que a questão é toda a militância por trás que tem sobre termos como esse. Então, isso me preocupa muito nesse projeto. Então, para mim, é claramente poder falar sobre aborto, esse termo, e refere-se também à questão da questão das vacinas e também sobre a forma de prevenir contra o COVID. A gente viu aí que gerou muita discussão sobre como lidar com o COVID, quais tipos de prevenção, o tratamento precoce, através de vacina. Enfim, a gente percebeu que isso daí ficou uma coisa muito... Dentro da sociedade não ficou tão claro, as pessoas ainda têm uma certa relutância, alguns preferem tratar de uma forma, outros preferem tratar de outra forma. E me preocupa trazer isso para dentro da escola, onde ainda não está bem claro o que a sociedade está sentindo a respeito disso. Então, diante disso, meu voto vai ser não. Peço aí a compreensão do meu colega, que entrou com o projeto, muito bem-intencionado. Mas, enfim, esse vai ser o meu posicionamento. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Vamos, então, à votação. Solicito a atenção das deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, porque agora sim vamos votar o substitutivo número 2 ao projeto de lei número 1477, de 2015. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Este substitutivo número 2 deste projeto do deputado Carlos Pimenta, ele tem aí como norma estimular os estudantes da rede estadual de educação básica a capacidade de incorporar atitudes e comportamentos para melhorar a saúde e a qualidade de vida pessoal, familiar e comunitária. Este projeto também estabelece seis diretrizes para a implementação da educação para a saúde no âmbito da rede estadual de educação básica. Segunda chamada de votação. Em votação, solicito a atenção das deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação. Bom, entre, então, essas diretrizes aí para essa educação para a saúde, estão a integração das ações de educação para a saúde, às políticas e aos programas intersetoriais em desenvolvimento pelos órgãos competentes que já estejam sendo realizados, né, aí na área de saúde, educação, meio ambiente, usar metodologias de acordo com o currículo vigente, tanto em nível nacional quanto estadual, e que todas essas conversas, elas também estejam afinadas com o projeto político-pedagógico, aprovado por cada estabelecimento de ensino, né. E o artigo 3º deste substitutivo, ele descreve aí vários temas para o desenvolvimento desses programas, e dentre eles merece destaque a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, e medidas de prevenção e controle da Covid. Votaram, sim, 42 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.277, de 2017, do deputado Tiago Cota, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto do deputado Tiago Cota autoriza o governo a doar ao município de Alvinópolis, na região central do estado, um imóvel com área de 3 mil metros quadrados. Na verdade, este imóvel, ele fica no distrito de Major Ezequiel, que é pertencente ao município de Alvinópolis. E a ideia é que este espaço, neste espaço, sejam construídas moradias para pessoas carentes ou, então, prédios públicos para prestação de serviços essenciais para os moradores ali do distrito. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada para os deputados votarem aí sobre este projeto do deputado Tiago Cota de doação de um imóvel para o município de Alvinópolis. Na verdade, este imóvel, ele fica num distrito e a ideia é que sejam construídas ali moradias para pessoas carentes ou que ele seja transformado num local, prédios públicos, para prestação de serviços essenciais. Se em cinco anos a prefeitura não concretizar essa ideia, o imóvel volta para as mãos do Estado. Votaram, sim, 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.325, de 2017, deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Monticião, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Este é um projeto do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o governo a doar ao município de Monticião um imóvel com área total de 256 metros quadrados e algumas outras benfeitorias que foram feitas ali, portanto, uma situada na rua 15 de novembro e outra na rua Dr. Benedito Monteiro dos Santos. A ideia é criar uma casa de cultura neste local. Segunda chamada de votação. Em votação. Estamos acompanhando a votação em segunda chamada de um projeto de lei do deputado Ulisses Gomes para doar ao município de Monticião um imóvel no qual será instalada uma casa de cultura. de um projeto de lei do deputado Ulisses Gomes Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Vamos votar agora a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda ao projeto, ela foi incluída pela Comissão de Constituição e Justiça durante a tramitação. Na verdade, ela traz ajustes no texto só para dar uma maior clareza. Lembrando que se em cinco anos a Prefeitura não fizer essa casa de cultura, o imóvel volta para o patrimônio do Estado. Lembrando que é um tempo imperial, Amém. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 4.861 de 2017, deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre a avaliação periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégios. Em votação, o substitutivo nº 2. Em votação. Este projeto do deputado doutor Jean Freire determina que a vistoria nas escolas seja feita a cada dois anos para avaliar a adequação e fornecer informações para elaborar, assim, diretrizes para a melhoria da infraestrutura das escolas. Prevê também... Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Silégios para a votação do substitutivo nº 2. Este projeto prevê ainda que poderá ser constituída uma comissão multidisciplinar para a realização da vistoria e que a Secretaria de Estado de Educação elabore um cronograma para essas vistorias e depois um relatório bem detalhado aí da situação de cada unidade educacional e suas condições de funcionamento. Segunda chamada de votação. Em votação. Este substitutivo nº 2, que é da Comissão de Educação, ele mantém em linhas gerais as quatro diretrizes estabelecidas pela Comissão de Constituição e Justiça, que fez o substitutivo nº 1. Bom, essas diretrizes, né, para avaliação da infraestrutura das escolas, entre elas aí a gente tem a participação dos profissionais da educação nos processos de vistoria das unidades escolares, a elaboração de indicadores relativos à infraestrutura escolar, elaboração de plano de ação para a correção das deficiências identificadas durante a avaliação, e depois a divulgação dos dados, dos indicadores, dos diagnósticos de avaliação e do plano de ação para a correção dessas deficiências. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, houve um voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo nº 2. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Com a aprovação do substitutivo nº 2, ficam prejudicados o substitutivo nº 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 5.399, de 2018, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Salvo emenda. Em votação. Este é um projeto do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o governo a doar ao município de Extrema, no sul do estado, um imóvel com área de 345 metros quadrados. Este imóvel fica ali na rua 15 de novembro. E a ideia é construir ali uma unidade básica de saúde. que a gente pode fazer ali uma unidade básica nunca faz comunicação. Não há uma emoção. Isso é o mar e, porém, ser a indivíduo que nós costumamos esse projeto. E as ongólias todos nós, этого podem tornar um jeito útil da importa. Tem gente privileged confrontado ao Comoço Pensa. E assim ficou muito certo. E aí como se trata com uma outra via 해te, E aí nós podemos abordar счações justamente A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos votando o projeto salvo emenda. Estamos aí na segunda chamada de votação de um projeto de lei do deputado Dalmo que permite ao governo doar ao município de Extrema um imóvel para construir uma unidade básica de saúde. Música Música Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emendas. Vamos votar agora a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Música Durante a tramitação deste projeto, a Comissão de Administração Pública apresentou uma emenda número 1. Na prática, ela apenas faz ajustes de redação deste texto do deputado Dalmo Ribeiro que autoriza o governo a doar ao município de Extrema um imóvel para a construção de uma unidade básica de saúde. Música Música Segunda chamada de votação. Em votação, estamos votando a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação, estamos votando a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda número 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1030, de 2019, da deputada Leninha, que institui a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agronegócio de Minas Gerais e da outras providências. A comissão de justiça concluir pela comissão de justiça concluir pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 3 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Vamos votar o substitutivo número 3 da comissão de fiscalização financeira. Em votação. Este projeto da deputada Leninha, ele define a agricultura familiar como um conjunto de práticas, costumes, organizações, modos de vida e de produção, característicos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em regime de economia familiar e cooperativa da agricultura familiar. Em regime de economia familiar. Já a cooperativa da agricultura familiar é aquela legalmente estabelecida, cujo quadro de sócios possua apenas cooperados. O projeto original prevê que a política atuará em consonância com outras já instituídas por lei estadual, como, por exemplo, a de desenvolvimento rural sustentável e a de apoio ao cooperativismo. Segunda chamada de votação. Em votação. Bom, a comissão de fiscalização financeira apresentou um substitutivo número 3, que é o que está sendo votado, que incorpora parte do conteúdo do substitutivo número 2, que foi apresentado pela comissão de agropecuária e agroindústria. Então, ficam sugeridos, como princípios para esta política estadual de apoio ao cooperativismo, o fomento e o apoio à constituição, consolidação e expansão de cooperativas no Estado, o apoio técnico e operacional à atividade. Para isso, promovendo parcerias para este desenvolvimento. E não apenas criando instrumentos e mecanismos para estimular esse crescimento contínuo. Votaram sim 48, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos número 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1113, de 2019. Deputado Douglas Melo, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção ao Suicídio, de promoção do direito ao acesso à saúde mental e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma de substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo número 2, que apresenta. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Vamos votar o substitutivo número 2. Em votação. Este substitutivo número 2, que foi apresentado pela Comissão de Saúde, nele o relator concordou com algumas observações feitas pela Comissão de Constituição e Justiça, mas considerou que era necessário adequar o conteúdo da proposição as normas que já existem sobre esse assunto. Então, este novo texto, ele define nove objetivos e oito diretrizes que devem ser observados nas ações do Estado, na prevenção ao suicídio e na promoção da saúde mental. A segunda chamada de votação. Bom, entre os objetivos deste Programa Estadual de Prevenção ao Suicídio e de promoção do direito ao acesso à saúde mental, estão, por exemplo, que o Estado, para ajudar a prevenir a violência autoprovocada, é preciso, como diretrizes, garantir às pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico, especialmente aquelas com histórico de ideias suicidas, automutilações e tentativas de suicídio, o Estado deve garantir o acesso à atenção psicossocial. Além disso, oferecer atendimento humanizado e assistência psicossocial aos familiares de pessoas que tenham praticado tentativa de suicídio e ainda informar e sensibilizar a sociedade sobre o suicídio como problema de saúde pública, mas que é passível de prevenção. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1179 de 2019 do deputado Coronel Sandro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Paulistas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Este é o 23º projeto que está sendo analisado aqui no plenário da Assembleia Legislativa, nesta manhã de quarta-feira. Projeto do deputado Coronel Sandro, que autoriza o governo a doar ao município de Paulistas, que fica ali no Vale do Rio Doce, um imóvel com área de 2 mil metros quadrados. Projeto do deputado Coronel Sandro, que é um imóvel com a doar ao município de Paulistas, que é um imóvel com a doar ao município de Paulistas, que é um imóvel com a doar ao município de Paulistas. Segunda chamada de votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Estamos na segunda chamada de votação deste projeto de lei do Coronel Sandro sobre doação de um imóvel com área de 2 mil metros quadrados para que a Prefeitura possa ampliar uma unidade básica de saúde. Durante a tramitação, tanto a Comissão de Constituição e Justiça como a Comissão de Administração Pública opinaram pela aprovação do projeto. Identificado o seu interno o seu instante. votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1321 de 2019 deputado Arlen Santiago que autoriza o poder executivo a doar ao município de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão para encaminhar a votação com a palavra deputado Arlen Santiago Agostinho Patrus, senhores deputados, senhoras deputadas povo da cidade de Rio Pardo nós temos lá um grande terreno de 20 mil metros quadrados que é um terreno central onde já está a prefeitura e cabe também outros equipamentos importantes então nós entramos com esse projeto em 2019 para que o governo do estado doe esse terreno para o município e aí fica definitivamente em Rio Pardo a prefeitura lá também poderá ser construído mais uma escola municipal ou uma creche e mais equipamentos consultado o prefeito Tuquinha o vice-prefeito David também vários vereadores como o Gera como o Fernandão e a Câmara toda eles realmente querem muito isso aí eu consegui uma sessão incomodado para a prefeitura enquanto esse projeto estava aqui eu quero dizer que para o povo da nossa Rio Pardo que foi tão assoreada por causa das chuvas abundantes nós precisamos dessa doação quero pedir as senhoras deputadas e os senhores deputados que façam isso para o povo da nossa querida Rio Pardo que está precisando se reerguer recuperar agora mesmo há pouco tempo nós já conseguimos mandar para lá uma quantidade muito grande de bomba submersa para poder colocar água para o povo da zona rural aquela cidade onde já conseguimos a construção da escola Marlene Carmo onde já conseguimos a escola da Norberto Almeida Rocha onde lá no governo Itamar conseguimos o esgoto e o tratamento de esgoto e tantas outras coisas como por exemplo o asfalto de Itaiobeiras até lá no governo de Aécio Neves então felizmente já temos conseguido ótimas coisas para lá e é muito importante que esse projeto venha a ser aprovado para facilitar a vida do povo de Rio Pardo muito obrigado senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados muito obrigado deputado Arley Santiago vamos votar a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal vamos votar o substitutivo número 1 em votação este é um projeto do deputado Arley Santiago que autoriza o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas o IDEN a doar ao município de Rio Pardo de Minas lá no norte um imóvel com área de 20 mil metros quadrados tudo bem com vocês tudo bem com vocês segunda chamada de votação em votação a ideia é que este imóvel de 20 mil metros quadrados possa sediar a prefeitura municipal de Rio Pardo de Minas e também nele seja construída uma escola municipal de acordo com o deputado Arlen Santiago esta autorização aí do IDEN para essa doação a prefeitura vai efetivar o processo de regularização fundiária urbana um abraço viu bom eu e o Carlos Mero votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1776 de 2020 deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Botelhos o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há orador para encaminhar a votação com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes senhor presidente nobres colegas a importância da doação deste terreno desse prédio inclusive um prédio inclusive muito nobre no município de Botelhos ele tem o objetivo na mão do prefeito Eduardo que é um prefeito sério e muito competente transformar em um espaço que possa ser melhor utilizado pelo povo de Botelhos quando um prédio daquele perfil daquela magnitude na mão do estado onde não está tendo ali uma utilização de interesse do estado não tenha dúvida que a melhor utilização é realmente passar para o município e as coisas que passam pelas mãos do prefeito Eduardo faz e faz bem feito as coisas são realmente dá resultado imediato tanto é que são vários projetos que nós já aprovamos para o interesse do povo de Botelhos e todos tem a aplicação da melhor forma possível ou seja recurso público chega na mão do povo chega com qualidade chega com seriedade e com muita competência então a aprovação deste projeto ela visa dar uma utilização melhor aonde possa ir o povo de Botelhos aproveitar aquele espaço tão nobre para o bem do povo da cidade de Botelhos e de todo o município muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes vamos portanto votar o substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria pelo processo a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação está sendo votado um projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o governo a doar ao município de Botelhos no sul de Minas um imóvel com área de 2.942 metros quadrados neste imóvel a ideia é que funcione ali uma escola infantil de Minas Segunda chamada de votação, em votação. Segunda chamada de votação deste projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, de doação do governo para o município de Botelhos, de um imóvel onde irá funcionar uma escola infantil. Este projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Administração Pública, e todas aprovam o projeto na forma do substitutivo, que é este texto que está sendo votado neste momento. Registrar-se, registre o voto sim do deputado João Vítor Xavier no projeto anterior. Votaram sim 48, senhoras e senhores deputados. Registre o voto sim do deputado João Vítor Xavier neste projeto. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2026, de 2020. Deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Sem Peixe, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Um projeto do deputado Tito Torres, de 2020, que autoriza o governo a doar ao município de Sem Peixe, que fica ali na zona da mata, um imóvel com área de 10.140 metros quadrados. Na verdade, este imóvel fica no distrito de São Bartolomeu. E a ideia é que neste local funcione uma escola municipal e que também seja construída uma estação de tratamento de esgoto sanitário. Votar a segunda chamada de votação. Em votação. Estamos na segunda chamada de votação de um projeto de lei do deputado Tito Torres, autorizando o governo a doar ao município de Sem Peixe, na verdade ali ao distrito de São Bartolomeu, que pertence aí ao município de Sem Peixe, um imóvel onde funcionará uma escola municipal e uma estação de tratamento de esgoto sanitário. Votaram, sim, 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.196, de 2020, deputado Ione Pinheiro, que dispõe sobre fornecimento de diploma em braile pelas instituições públicas e privadas de ensino do Estado para os alunos portadores de deficiência visual. A Comissão de Justiça concluiu pela condicionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a subemenda número 1, que apresenta a emenda número 1 da Comissão da Pessoa com Deficiência. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Para encaminhar a votação, com a palavra deputado Bartô. Senhor presidente, só para constar sim no último processo. Registro o voto sim do deputado Bartô no projeto de lei anterior. Vamos votar o substitutivo número um. Em votação, substitutivo número um pelo processo nominal. Em votação. Substitutivo, estamos votando o substitutivo número um, salvo, emenda e subemenda. Está sendo votado o texto da Comissão de Constituição de Justiça, que ele traz algumas mudanças no projeto original da deputada Ione Pinheiro. Essas mudanças é para ampliar os formatos oferecidos aos estudantes em relação ao diploma. O relator considerou o fato de que nem todos os cegos lêem braile. E podem ser necessários outros recursos de acessibilidade, como o uso de caracteres ampliados ou de tecnologia digital. Segunda chamada de votação. Em votação. Votação do substitutivo número um, salvo, emenda e subemenda. Bom, o texto deste substitutivo, ele passa a determinar, então, que as instituições de ensino públicas e privadas que integram o sistema estadual de educação, elas emitirão, mediante um requerimento e sem custo adicional, uma via do diploma ou do certificado de conclusão de curso, em formato acessível para pessoa com deficiência. Votação do substitutivo número um, salvo, emenda e subemenda. Votação do substitutivo número um, salvo, emenda e subemenda e subemenda. Inscrito ponto um, salvo, emenda e subemenda e subemenda e subemenda. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda em subemenda. Em votação, a subemenda número 1, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Estamos votando a subemenda número 1, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Nesta subemenda número 1, que foi apresentada pela Comissão de Educação, estão incluídos aí dois parágrafos. O primeiro deles, a via do diploma ou do certificado de conclusão de curso conterá os dados obrigatórios e seguirá os prazos de expedição e de registro em consonância com a legislação aplicável. O outro parágrafo é, a via do diploma ou do certificado de conclusão de curso, em formato acessível, deverá ser caso solicitado pelo interessado em braile. Segunda chamada de votação, em votação. Segunda chamada em votação deste projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, que está sendo votada agora é uma subemenda, que foi apresentada pela Comissão de Educação, em relação a uma emenda que havia sido proposta pela Comissão da Pessoa com Deficiência, e que na prática deixa mais claro aí em dois parágrafos que a via do diploma, ela deve ter, ou do certificado de conclusão, os dados obrigatórios, os prazos de expedição e de registro com o que já existe hoje na legislação. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a subemenda nº 1, a emenda nº 1. Com a aprovação da subemenda, fica prejudicada a emenda nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 2.512, de 2021, do deputado Arte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a emenda nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Se encerra essa discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto salve emenda. Em votação. Este é um projeto do deputado Duarte Bechir, que autoriza o governo a doar ao município de Alagoa um imóvel com área de 360 metros quadrados, situado num lugar chamado de Vargem do Campo do Rio Acima da Cidreira, para o funcionamento de um posto de saúde. A Comissão de Justiça concluiu pela aprovação do projeto com a emenda. Segunda chamada de votação. Em votação. Projeto, portanto, do deputado Duarte Bechir, que autoriza o governo a doar ao município de Alagoa um imóvel para o funcionamento de um posto de saúde. Projeto, portanto, do deputado Duarte Bechir, que autoriza o governo a doar ao município de Alagoa um imóvel para o município de Alagoa. Projeto, portanto, do deputado Duarte Bechir, que autoriza o governo a doar ao município de Alagoa um imóvel para o município de Alagoa um imóvel para o município de Alagoa. Votaram sim, 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado. O projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda número 1 foi apresentada durante a tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça e traz apenas alterações no texto apresentado originalmente. Se inscreva no canal. Segunda chamada de votação em votação. Segunda chamada aí de um projeto de lei do deputado Duarte Bechir de doação de um imóvel de 360 metros quadrados para o município de Alagoa. A votação desta emenda apenas para correção de aspectos constitucionais do texto. A votação desta emenda apenas para correção. Votaram sim 46, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.652 de 2021 do deputado Carlos Henrique, que altera o artigo 3º da lei 22.224, 19 de julho de 2016, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo do Alagoa ao município de Miraí. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de transporte e administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Bom, este projeto de lei do deputado Carlos Henrique, ele promove aí uma alteração de um artigo de uma lei de 2016, que era sobre desafetação de trechos de rodovia. O que que acontece? Na cidade de Miraí, lá na zona da Mata, ela, em 2016, teve aprovada a doação de dois trechos de rodovias. Um trecho fica na rodovia MG 447, com extensão de 2,7 quilômetros. E o outro trecho fica na rodovia MG 265, com extensão de 1,1 quilômetro. Porém, por falta de recursos da prefeitura, enchentes, o poder municipal, ele não pôde concluir as obras necessárias para dar a destinação correta desses trechos aí, que são fundamentais para a estrutura urbana e viária lá do município. Segunda chamada de votação. Em votação. Então, o que este projeto prevê é justamente a renovação do prazo de cinco anos para viabilizar esses empreendimentos urbanos e dar aí a correta destinação. Lembrando aqui que, como falamos durante toda a manhã, estes projetos de doação de imóveis e de desafetação de trechos de rodovias, por exemplo, eles têm um prazo que é de cinco anos. Se naquele período a prefeitura não fizer o que foi previsto, ele volta para as mãos do Estado. Então, aqui é um exemplo disso. A prefeitura não conseguiu fazer as obras aí no período e está pedindo a renovação deste prazo. Votar sim. Em 43, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.784, de 2021, do deputado Sávio Souza Cruz, que concede atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos que especifique e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Este projeto do deputado Sávio Souza Cruz, ele pretende obrigar os órgãos públicos, empresas públicas, empresas concessionárias de serviço público. Solicito às deputadas, deputados que permaneçam na plataforma do Sileges, vamos votar em seguida a redação final de vários projetos, para que eles possam imediatamente ser enviados ao governo do Estado. Este projeto, então, especifica que todos estes órgãos, eles precisam dar, durante todo o horário do expediente, atendimento prioritário às pessoas portadoras de fibromialgia. O texto original, além da obrigatoriedade do atendimento prioritário, prevê, inclusive, punições aos estabelecimentos que não cumprirem a determinação. Segunda chamada de votação. Em votação. Bom, os substitutivos, o relator do substitutivo, ele justificou que já existem três normas estaduais que tratam dessa matéria. Por isso, este novo texto, ele passa a alterar as leis, acrescentando apenas um dispositivo que determina o atendimento prioritário ao indivíduo afetado pela fibromialgia, que se enquadre aí no conceito de pessoas com doenças graves ou doença incapacitante ou limitante. Votaram sim 46, senhoras e senhores. Senhoras e senhores deputados, um deputado votou não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com esta aprovação, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3002, de 2021, do deputado Dorgal Andrada, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Barbacena, um imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salvo emenda. Em votação. Temos agora um projeto do deputado Dorgal Andrada, que autoriza o governo a doar ao município de Barbacena, no Campo das Vertentes, um imóvel com área de 168.718 metros quadrados. Este imóvel fica na BR-265, no bairro Grogotó, e a ideia é que nele funcione um parque de exposições. Obrigado. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada deste projeto de lei, é o 31º projeto votado nesta manhã aqui no plenário, nesta reunião extraordinária, e permite que o governo doe ao município de Barbacena um imóvel para a construção de um parque de exposições. Legenda por Sônia Ruberti Votaram sim 46, senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Sávio Souza Cruz. Portanto, está aprovado o projeto. Não houve voto não nem em branco. Salve emenda. Vamos agora à votação da emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda da Comissão de Constituição e Justiça, que foi apresentada durante a tramitação do projeto, traz apenas algumas mudanças na redação do projeto. Estamos votando a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Solicito às deputadas e deputados que registrem o seu voto. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. E aí Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Registro, voto sim do deputado. Sábio Sousa Cruz já voltou. Ok, todos... Está aprovada a emenda número 1. Vamos passar agora a votação dos projetos de redação final. Passo a presidência ao primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite. Aparecer de redação final do projeto de lei número 4.936, 2018, do deputado Leandro Genaro. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. Obrigado. Os deputados agora têm mais uma votação aí pela frente, que é do parecer de redação final destes projetos que foram aprovados aí nesta manhã, 31 projetos. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 3182, 2016, do deputado Noraldino Júnior. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Sim. 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 O projeto de votação em torno único do parecer de redação final de um projeto deputado Noraldino Júnior sobre a fixação de placa informativa com o número do telefone do Conselho Tutelar. Votaram sim 28 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei nº 43.34.2017, deputado Bosco. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos em serra dessa discussão. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Votação do parecer final de um projeto de lei do deputado Bosco que autoriza o governo a doar ao município de Vazante um imóvel para funcionar um conservatório municipal de música. Votaram sim 26 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. O parecer. O parecer de redação final do projeto de lei nº 47.64.2017, deputado Elitar Quínio. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Este projeto trata de uma doação de imóvel do governo para o município de Bonfinópolis para a criação de uma unidade de saúde. Abertura OITRO OITRO Oh, o parecer. Votaram sim, 26 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do prédio de lei nº 54.76.2018 da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Neste momento, os deputados votam o parecer de redação final de um projeto que cria a política estadual para a população em situação de rua, da Comissão de Direitos Humanos. Votaram sim, 28 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do prédio de lei nº 350.2019 do deputado Gustavo Valadares. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Redação final, portanto, deste projeto, deputado Gustavo Valadares, que obriga o governo a realizar gratuitamente o teste do olhinho em crianças recém-nascidas no Estado. Redação final, portanto, está aprovado. Votaram sim, 28 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do prédio de lei nº 503.2019 do deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Este projeto do deputado Cássio Soares autoriza o governo a doar ao município de Cássia um imóvel para o funcionamento da Câmara Municipal. Votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do prédio de lei nº 1244.2019 do deputado Oswaldo Lopes. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Agora está sendo votado o parecer de redação final do projeto de lei do deputado Oswaldo Lopes, que cria no Estado um cadastro de protetores e cuidadores de animais. Votaram sim, 27 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 2149.2020 do deputado Marquinhos Lemos. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Mais um projeto que está sendo votado aí o parecer de redação final dele. Este é do deputado Marquinhos Lemos, que cria o serviço de denúncia de violência contra a mulher. E ele será chamado de Chame a Frida. Votaram sim, 32 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. O parecer. O parecer de redação final do projeto de lei nº 2209.2020 do deputado Gil Pereira. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Este projeto, deputado Gil Pereira, ele, na prática, permite que aviões agrícolas particulares sejam empregados no combate a incêndios florestais. A presidência vai submeter a incêndios florestais. Votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei nº 2825.2021, deputado Betinho Pinto Coelho. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Projeto do deputado Betinho Coelho, que autoriza o governo a doar à Prefeitura de Leopoldino um imóvel para implantar um centro educacional. Obrigado. Obrigado. Votaram sim, 28 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei nº 29.53.2021, deputado Virgílio Guimarães. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Este projeto do deputado Virgílio Guimarães autoriza o governo a doar ao município de Barão de Cocás um imóvel onde vão funcionar órgãos da administração pública direta. Votaram sim, 27 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei nº 3.263.2021, deputado Agostinho Patrus. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a votação, a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Projeto do deputado Agostinho Patrus, que cria o índice de produto interno verde de Minas Gerais. Uma metodologia para valorizar o patrimônio natural. Projeto do deputado Agostinho Patrus, que cria o índice de produto interno verde de Minas Gerais. Votaram sim, 26 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer. Para a declaração de voto, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, Tadeuzinho. Boa tarde. Grande abraço para o senhor. Deixa eu ligar aqui. Muito bem, pronto. Tadeu, primeiro eu quero falar sobre a declaração de voto do meu projeto, que é o projeto 1477, que institui o programa Saúde nas Escolas. E já tive a oportunidade de agradecer aos senhores deputados, pedindo voto para que esse projeto pudesse ser votado, pudesse ser aprovado. Ele ainda está no primeiro turno, eu estava pensando que estava no segundo, mas ainda está no primeiro turno. Ou seja, vai votar a comissão e depois ele será colocado em segundo turno. E, com todo o respeito que eu tenho, há um deputado que eu admiro muito, que é o deputado Bartô, um deputado franco, honesto, corajoso. E ele trouxe dois pontos, entre os 18 pontos que o projeto aborda, eu não vou repetir novamente a importância desse projeto, mas ele citou dois pontos que são, para mim, fundamentais. Falou sobre o aborto, quando o projeto prevê, na discussão da escola, temas como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e sexualidade. Primeiro, com relação à questão do aborto, não sei se o Bartô está me escutando, Eu quero dizer para o Bartô que eu sou absolutamente contra qualquer projeto, qualquer tentativa, seja no Brasil ou seja em qualquer parte do mundo, que venha a legalizar o aborto. Eu sou médico. Eu formei, em 1979, me especializei em cirurgia geral, em clínica geral, e durante toda essa minha vida como profissional da área da saúde, eu, em todas as ocasiões, eu sempre tenho pregado que o ser humano, ele inicia por uma obra de Deus, no momento em que ocorre a concepção, em que ocorre a junção do óvulo com o espermatozoide. Naquele momento, a carga genética do homem com a carga genética da mulher vai construir uma nova vida. E é assim que eu penso a vida toda, é assim que eu prego a vida toda, seja no meu consultório, seja nas palestras que eu faço na igreja católica, em igrejas evangélicas, eu não concebo, eu não admito, eu não posso pensar em nenhuma hipótese que verdadeiramente o Bartô tenha abordado esse tema. Pelo contrário, Bartô, eu sou defensor da vida, eu sou cristão, eu sou católico, eu sigo os dogmas da minha igreja, os dogmas de Deus, o ensinamento de Deus, da Bíblia, e pode ter certeza de que, quando se fala em aborto, para mim, eu tenho pelo contrário, eu tenho que discutir isso, eu tenho que orientar a pessoa, as pessoas. Muitas vezes, tanto eu quanto a minha esposa, a doutora Cláudia Boren, que é minha parceira nas palestras que nós fazemos sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis e sobre aborto, a gente tem levado essa palavra com toda a força que nós temos pelo conhecimento da saúde, pelo conhecimento que nós tivemos aí ao longo da nossa formação médica, mas principalmente pela graça de Deus, porque eu acho que isso aí é uma obrigação nossa, combinada, para falar sobre esses temas. Quando eu falo sobre sexualidade, eu não estou em nenhum momento pensando nas questões de gênero, absolutamente. Eu, para mim, eu gosto muito de conversar com os jovens, para explicar aos jovens o quanto é importante eles aprenderem dentro de casa, dentro das escolas, com profissionais altamente capacitados, para que eles não venham a ter apressadamente a sua sexualidade posta à prova e ter na cabeça conceitos que recebem na rua, que recebem erroneamente, porque deveria estar recebendo esses conceitos. É dentro das escolas, é dentro da sua casa. E, por fim, o senhor falou sobre a vacina, e citando, inclusive, a Covid. Pelo amor de Deus, eu fui vacinado, já tive a Covid por duas vezes, fui vacinado duas vezes, tomei um reforço. Quando chegar o momento de tomar a quarta dose, eu vou tomar. Eu tenho demovido muita gente que não quer vacinar, porque eu acredito na vacina, eu defendo a vacina, a força da vacina, e é por isso que nós estamos vencendo essa Covid. Então, Bartô, eu quero só dizer para você que aqui, além do deputado, está uma pessoa... Já termino, presidente, só mais um minutinho. Aqui, além do deputado, está um médico, está um cristão, e eu faço da minha profissão, eu faço do meu mandato, sabe? Uma oportunidade de vida, de poder fazer o bem e poder repassar esse bem para muitas pessoas, principalmente para a juventude, para os alunos dentro das nossas escolas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Para a declaração de voto, com a palavra, o deputado Bartô. Obrigado, presidente. Primeiramente, que me defira a palavra ao meu colega, com o respeito muito, o doutor Carlos Pimenta. Tenho certeza que a posição dele é contrária ao aborto. Tenho certeza que os posicionamentos deles aqui se aproximam muito com os meus, mas, infelizmente, aqui na casa acontece muito dos nossos projetos serem modificados ao longo dos trabalhos. Assim foi o projeto dele, modificado, com o substitutivo de uma deputada, de parte dos trabalhadores, onde ela colocou esse termo, e é aquilo que eu falo. É um termo que parece que não tem maldade nenhuma, é um termo bonito, fala sobre saúde, sexual e tal, só que, por trás, tem toda uma agenda construída pela esquerda, onde nós, que temos uma pegada mais ativistas, que estamos lidando diariamente com essas lutas, travando essas lutas, temos mais sensibilidade para poder ver tudo o que incorre atrás disso. Então, por isso que eu votei contra esse projeto. Lembrando também sobre as questões do Covid, vacina, eu fui um dos únicos três deputados que mandou dinheiro para a pesquisa de vacina. Eu fui o criador da Frente Parlamentar ProVacina. A gente sabe o peso dela, a gente vê aí que a pandemia literalmente acabou. Teve o carnaval há poucos dias atrás, onde todo mundo se aglomerou sem máscara, sem nada, e os números continuam caindo sem parar. Então, mostra claramente que a pandemia acabou. E muito se deve à imunidade de rebanho e às próprias vacinas. Porém, quando a gente fala de tratamento de Covid, ainda há uma grande discussão sobre quais tipos de medicamentos, quais tipos de tratamento, se tem tratamento precoce, se tem tratamento preventivo. E ainda há um debate grande que foi politizado, infelizmente nosso país tem disso, que acaba politizando as coisas, então acabam deixando, colocando fatos e dados de lados e começa a virar mais questão de bandeira partidária, se o Bolsonaro é a favor ou eu sou contra, se o Lula é contra ou eu sou a favor, enfim. E bem como também acontece ter muitos ruídos, muitas informações falsas, muitas questões que começam a embaralhar todo o meio de campo. E é neste ponto que eu toquei, de que eu acho que em uma situação como essa, não é hora de trazer isso para as escolas, é mais deixar a cargo de suas famílias mesmo. Seguindo aqui a declaração de voto, eu votei contra o projeto de fixação de placas nas escolas públicas e privadas, com o número do Conselho Tutelar, justamente porque isso entra em iniciativa privada, obrigando elas a pregarem placas, assim como também teve a questão da obrigatoriedade do fornecimento de diploma em braile, se fosse apenas escolas públicas, a gente aqui que tem o dever de fazer, orientar a gestão delas, eu estaria favorável, mas como entra em escolas privadas também, isso me incomoda muito, deixando bem aberta a iniciativa de cada colégio poder fazer, cada escola poder fazer aquele tipo de direcionamento que ele acha melhor, e cabe às famílias escolherem quais escolas são as melhores para os seus filhos. Também a questão aqui da política estadual, do cooperativismo, eu votei contra, porque eu acho que é uma situação que a gente não deve regular, regulamentar, tem que estar cada vez mais livre, e a lei caminha para isso, então por isso que eu votei contra. E por fim, a prioridade nas filas para fibromialgia. Para mim é muito difícil votar contra um projeto desse, eu sei que as pessoas com essa doença sofrem muito, e acaba sendo um sinal parecendo que eu tenho alguma coisa contra elas, e não é, é apenas a forma como a gente vê as coisas. A prioridade hoje é para gestantes, para mulheres com bebês com colos, com deficiência, só um minutinho, está presente, acabando, doença agora de fibromialgia também, enfim, então seria inúmeras questões que ficam de fora, por que não colocar o pessoal com câncer, por que não colocar outras pessoas que têm doenças tão graves, tão severas, que têm até mesmo autoimune, que atrapalha a questão motora, então começa a virar uma questão realmente que tem que ser debatida de uma forma mais ampla, e não especificamente de uma iniciativa para uma doença específica, por isso que eu acabei votando contra. Espero que compreendo, muito obrigado a todos, obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bartô. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião de ordem de ginária logo mais, às 14 horas, corre do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião, abraço a todos e uma boa tarde. Você acompanhou a reunião extraordinária aqui no Brasil?